Olá meninas e meninos do meu canal, hoje eu venho com um vídeo desse puxa saco de jarrinho, ó, que eu mostrei no vídeo anterior, aí vocês pediram pra mim tá podendo gravando a videoaula, vamos para a lista de materiais. O material que eu vou tá utilizando é uma sobrinha de barbante, ó, que eu tenho aqui número 6, porque vai bem pouquinho barbante, um barroco multicolor, que eu mostrei na comprinha, ó, número 93, 91, a agulha que vou estar utilizando é o número de 4mm, a cola, pra colar a nossa pérola, a pérolas, tesoura e essa argolinha em acrílico. Vamos também tá precisando da cor da sua preferência, ó, aqui eu usei o vermelho mesclado, mas você pode tá utilizando a cor da sua preferência. Na confecção aqui do corpinho do nosso jarro, ó, eu utilizei pontos altos alongados, então, vamos iniciar aqui, ó, sobre o nosso corpinho do nosso vasinho. Vamos iniciar aqui fazendo as nossas correntinhas, ó, vou puxar aqui a linha, o barbante, e aqui vamos tá fazendo no total de 10 correntinhas, ó, fiz minha primeira, segunda, terceira, quarta, ó, fiz as minhas 10 correntinhas, eu vou vir aqui na primeira, e vou fazer um ponto baixíssimo, ó, vou puxar. Ficando assim, ó, uma argolinha. Vamos já aproveitar e já vamos esconder o nosso fiozinho. Vou subir aqui, ó, uma, duas, três, quatro correntinhas. Fiz as minhas quatro correntinhas, laço a linha, vou vir dentro do nosso círculo, e aqui dentro vou fazer assim, ó, vou tirar uma, duas, três, laço, vou dentro do círculo, tiro uma, duas, três, laço, vou dentro do círculo, tiro uma, duas, três, você vai seguir assim, ó, até atingirmos no total, ao contar com as quatro correntinhas, tem que dar um total de 20 pontos altos aqui dentro, ó, sempre seguindo este pontinho, ó, laço, tiro uma, duas, três, ó, vou fazer aqui até atingirmos no total de 20. Ó, já estou aqui com meus 20 pontos altos alongados, eu vou vir aqui, ó, primeira, segunda, terceira, e na quarta correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo, ficando assim. Agora, eu vou tá seguindo aqui, eu vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas, e vou seguir pra cada um ponto de base, vamos fazer um ponto alto alongado, vai ser a mesma repetição que fizemos anteriores, vamos ter nesta carreirinha um total de 20 pontos altos alongados. Ó, já fiz a minha segunda carreirinha, deu 20 pontos altos alongados, vamos vir aqui, ó, primeira, segunda, terceira, e na quarta correntinha, vamos fazer um ponto baixíssimo, ficando assim, ó. Agora, vamos subir pra terceira carreira, ó, vamos fazer uma, duas, três, quatro, Neste mesmo ponto, vamos fazer mais um ponto, vai ser o nosso aumento, ó, vou subir aqui, aí é o mesmo ponto, ó, tiro uma, duas, três. Vamos fazer agora mais pra quatro pontos altos alongados, pra cada um de base, e no próximo ponto, no quinto ponto, vamos fazer um ponto alto alongado, ó. Então, aqui eu já fiz três e quatro. Agora, vamos fazer o nosso aumento, ó, vou vir aqui e vou fazer o nosso ponto alto alongado, e dentro do mesmo ponto, mais um ponto. Então, a carreira vai ser assim, ó, fizemos a primeira, fizemos um aumento, vamos seguir fazendo uma, duas, três, quatro pontos altos alongados, aí, no quinto, eu faço um aumento, agora, eu vou seguir agora fazendo quatro pontos alongados pra cada um de base, no quinto ponto, um aumento, essa vai ser a nossa terceira carreira. Ó, ó, já fiz toda a minha carreira, então, essa carreirinha aqui, ficamos com um total de quatro aumentos, de dois pontos altos juntos. Ficando nessa carreira com 24 pontos altos alongados, ó. Agora, eu vou vir aqui, ó, na primeira, segunda, terceira, na quarta correntinha, e vou fazer o nosso ponto baixíssimo, ó, subindo. A nossa quarta carreira vai ser, vai ser ponto alto em cima de cada ponto alongados, ó. Então, nessa carreira, vamos totalizar um total de 24 pontos altos alongados. E eu vou fazer aqui, e já volto. Ó, já fizemos a nossa quarta carreirinha, vamos lá no um, dois, três, quatro, e fazer um ponto baixíssimo. Ficando assim, ó, como já tá ficando. Vamos subir agora aqui, quatro correntinhas, e vamos fazer o nosso aumento. Laço a linha e venho no mesmo ponto, vou fazer o nosso ponto alto alongado. E agora, ó, nosso primeiro aumento. Vou laçar a linha, e no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, mais um ponto alto alongado. E no próximo, mais um. Nessa carreira, vamos ficar com o total, ó, de um, dois, três, quatro, cinco pontos altos alongados. Laço, e no próximo, no sexto, vamos fazer o nosso ponto... Vamos fazer o nosso aumento, ó. Tiro uma, duas, três. Então, a nossa carreira vai ser assim, ó. Um aumento que acabamos de fazer, e mais cinco pontos altos alongados, e mais um aumento. Vou fazer mais cinco pontos altos, mais um aumento. Nessa quinta carreirinha, ficamos no total, ó, com cinco aumentos. Agora, ó, vamos fazer o nosso ponto baixíssimo aqui na quarta correntinha, e vamos seguir agora pra nossa... Vamos seguir pra nossa sexta carreira. Subo nossas quatro correntinhas. Ó, laço a linha, o barbante, né? E aqui, vamos fazer o nosso aumento, ó. Tiro uma, duas, três. Laço a linha, agora eu vou vir no próximo ponto, vou fazer um ponto alto alongado... Outro ponto alto alongado, e mais um. Gente, essa é a minha forma de fazer esse jarrinho, tá? Foi o que eu achei mais fácil pra mim, foi a minha criação do meu jarrinho, espero que você esteja gostando aí da videoaula. E porque, por ser um ponto bem fácil, rapidinho, você consegue tá confeccionando também, tá? Ó, então, nessa carreira vai ser diferente. Gente, fizemos um aumento, vamos fazer um, dois, três pontos alongados, e no quarto, vamos fazer o nosso aumento, ó. Vamos seguir assim, ó, laço, e faço mais três pontos alongados pra cada um de base. E no próximo, no quarto ponto, vamos fazer o nosso aumento. Nesta carreirinha aqui, ó, na nossa sexta carreira, vamos ter um total de sete aumentos. Totalizando aqui, ó, 35 pontos altos alongados. Agora, vamos aqui fazer a nossa quarta correntinha, um ponto baixíssimo. Vamos subir agora aqui, ó, nossas quatro correntinhas. Na sétima carreira, vamos fazer pontos alongados pra cada um ponto de base. Então, eu vou seguir aqui, fazendo pra cada um de base, um ponto alongado. Eu vou fazer aqui toda a minha volta. Ó, já fiz a minha sétima, todas com pontos altos alongados pra cada um de base. Vamos na nossa quarta correntinha, e vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, aqui, vamos subir, ó, uma, duas, três, quatro. E dentro do mesmo espacinho, vamos fazer um ponto alto alongado. Ficando assim. Vou pro próximo ponto, e vou fazer um ponto alto alongado. No próximo, mais um ponto alto alongado. Agora, eu vou pro nosso próximo, e vou fazer o nosso ponto... O nosso ponto alto alongado, e vou fazer já o nosso aumento. Então, nossos aumentos vai ser sempre no terceiro ponto alto alongado. Agora, eu vou seguir um ponto alto alongado pra cada um de base. Fiz um, agora, eu estou fazendo o meu segundo. Agora, no terceiro ponto, vamos fazer o nosso aumento, ó. Fiz um, e no mesmo ponto, faço mais um. Vou seguir agora, fazendo ponto alto alongado pra cada um de base. Um. Dois. E no próximo, o nosso aumento. Então, sempre vai ser assim, dois pontos altos alongados. Dois pontos altos alongados no mesmo ponto. Depois, dois pontos altos pra cada um de base. E no próximo, um, dois pontos altos alongados. Faço mais dois pontos altos alongados pra cada um de base. E no próximo, na terceira, vamos fazer o nosso aumento, ó. Vai ficando assim. Nesta carreira, vamos ficar com um total de doze aumentos. Aqui, eu cheguei bem no finalzinho, eu consegui fazer um aumento. E fiz só uma, um ponto alto alongado, ó. Ficando assim. Ficando essa carreira com quarenta e sete pontos altos alongados. Aí, se você quiser, você pode tá fazendo mais um nesse pontinho, ó. Eu vou tá fazendo mais um pra enterar os quarenta e oito pontos altos alongados, ó. Aí, veio aqui na minha quarta correntinha. Agora, ó, vamos pra nossa nona carreira. Fizemos aqui, ó. Vou subir agora uma, duas, três, quatro. E pra cada ponto de base, vamos fazer um ponto alto alongado. Então, essa carreirinha, vamos ter um total de quarenta e oito pontos altos alongados. Um pra cada ponto de base. Eu fiz a minha nona carreirinha, pontos altos alongados pra cada um de base, como eu expliquei. Vou vir aqui, ó, na primeira, segunda, terceira, na quarta correntinha. E vou fazer um ponto baixíssimo. E agora, vamos pra essa carreirinha aqui, ó. Vamos subir aqui, ó, nossas quatro correntinhas. Ó, uma, duas, três, quatro. Laço. E dentro do mesmo ponto, vou fazer mais dois pontos altos alongados, ó. Formando assim. Vou tá pulando, vou tá pulando aqui, ó. Um, dois, três. E no quarto, vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Ficando assim. Subo agora a nossa uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço. E no mesmo ponto, vou fazer mais dois pontos altos alongados. Vamos pular um, dois, três. E no quarto, faço o nosso ponto baixíssimo, ficando assim, ó. Eu vou seguir assim por toda a nossa carreira, ó. Fazendo este passo a passo. Eu faço um... Dois. Pulando um, dois, três. E no quarto, um ponto baixíssimo. Eu vou fazer toda a minha volta aqui. Ó, já fiz tudo aqui, deu num total de doze. E cheguei bem aqui no finalzinho, ó. Um, dois, três. Certinho. Eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Ficando assim, ó. O nosso vazinho. Agora, eu vou cortar o fiozinho e arrematar. Arrematei aqui o nosso fiozinho. Gente, eu vou tá... Olha só o tanto que ainda me sobrou de barbante. Olha, gasta muito pouco. Eu vou tá pesando aqui pra vocês saberem. Olha só o tanto que gasta no barbante cru. 48 gramas. Gente, é muito econômico esse puxa-saco. Aproveita todos aqueles restinhos que você tem de barbante aí. Vamos fazer bastante puxa-saco desse. Porque super compensa. Agora, eu faço isso aqui, ó. Pra dar... E dou uma dobradinha aqui, ó. Vamos iniciar agora com a carreirinha no verde. Eu dobro aqui e vamos tá pegando, ó, bem aqui neste ponto alto aqui, ó. Você pode tá escolhendo qualquer um do ladinho. Eu vou tá marcando mais ou menos aqui e vou tá começando por aqui, ó. Vou pegar bem aqui neste pezinho e vou amarrar a minha linha verde mesclada pra gente tá iniciando, ó. Você já deixa dobradinho e vamos iniciar a nossa carreira com o verde. Uma dica, ó. Pra você não precisar tá abrindo o seu barbante aqui no saquinho, eu vou tá fazendo um piquezinho aqui e vou puxar a linha de lá de dentro. Já abri aqui, aí você coloca a sua mão aqui e dá um puxãozinho que o barbante ele vem, ó. Pera aí. Ó, já consegui achar aqui. Só você puxar um pouquinho que ele vai saindo. Já consegui tirar meu fiozinho de lá de dentro. Dá um pouquinho de trabalho, mas dá tudo certo, ó. Aí, fica na embalagem ainda e não suja o nosso barbante. Ó, já amarrei bem aqui, ó. No cantinho. Pra vocês terem uma base. Eu peguei um deste, ó. E vim amarrei bem aqui, ó. Aí, aqui eu vou subir as nossas quatro correntinhas. Aí, você vai aproveitando e vai escondendo o seu fiozinho colorido, ó. Quatro, vou fazer uma correntinha a mais, ficando assim com um total de cinco. E aqui, vamos tá pulando, ó. Pra você entender. Vamos pular um pontinho e no próximo, bem aqui, vamos fazer o nosso ponto alto alongado, ó. Coloco aqui. Aí, eu tiro uma. Uma, duas, três. Vai ficando assim, ó. Faço uma correntinha, laço. E venho aqui, ó. Vou pular. Ó, você vai pular um. E você vai tá pegando bem aqui, ó. Juntando esses dois. Laçar. Vai tirar uma. Duas. Três. Faço uma correntinha, laço. Vou pular um de base e nesse próximo, ó. Fizemos nesse. Nesse, não vamos fazer. E vamos fazer no outro. Aí, você pega bem aqui, ó. Com as duas correntinhas. Puxo a linha. Tiro uma. Duas. Três. Vai ficando assim, ó. Uma correntinha, laço. Vou tá pulando uma. Na próxima, eu faço o nosso ponto alto alongado, ó. Vai ficando assim a nossa peça. Uma correntinha. Pulo um de base no próximo, pegando aqui, ó. As duas. Tiro. Uma. Duas. Três. Vai ficando assim. Você vai dar a volta todinha do seu trabalho. Sempre pulando um ponto de base, ó. Vou pular este e no próximo. Junto as duas correntinhas aqui. E faço o nosso ponto alto alongado, ó. Um. Dois. Três. Cheguei aqui. Já fiz minha uma correntinha. E aqui, ó. Ficou com um de base certinho. Agora, eu vou tá vindo aqui, ó. Na primeira, segunda, terceira, na quarta correntinha. E vou fazer um ponto baixíssimo. Ficando assim. Ficando essa carreira com 24 bloquinhos abertos. Vou tá subindo aqui as minhas quatro correntinhas e mais um pra dar o espaço. Laço. E vou fazer ponto alto alongado pra cada um de base. Uma correntinha. Vou seguir assim, nesse passo a passo. Vou seguir assim, nesse passo a passo. Já estou na minha segunda carreira. Vamos fazer no total mais três carreiras. Até atingirmos cinco carreirinhas nesse bloquinho. Com um espaço de uma correntinha. Um ponto alto alongado. Uma correntinha. Um ponto alto alongado. Ó, já fizemos aqui as nossas cinco carreiras. Eu vou subir aqui, ó. Nossas quatro correntinhas. Laço a linha. E nessa carreira agora, vamos fazer assim. Vamos vir aqui no nosso ponto alto alongado. E vou tá fazendo outro ponto alto alongado. Laço. E no próximo ponto, faço outro ponto alto alongado. Não vamos fazer mais correntinhas, ó. Só vamos seguir fazendo pontos altos alongados, ó. Venho aqui. No próximo ponto. Faço outro ponto. Laço no próximo. Outro ponto alongado. Sem correntinhas. Não vamos tá fazendo mais correntinhas. Vamos seguir assim. Até completarmos cinco carreiras. Igual fizemos aqui. Só a diferença que vamos fazer cinco carreiras sem intervalos de correntinha. Cheguei aqui. Vamos vir, ó. Na primeira, segunda, terceira, quarta. E vamos fazer um ponto baixíssimo, ó. Fechando, ó. Ficando assim. Onde estamos fazendo a nossa diminuição. Vamos tá fazendo as nossas quatro correntinhas. Laço e venho pra cada ponto de base. Um ponto alto alongado. Já fiz minha primeira. Já estou na segunda. E vou fazer mais três carreiras. Totalizando cinco carreiras. Ó, já fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Aqui deu um total de vinte e quatro pontos altos alongados. Vamos seguir, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Ficando assim. Um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha. E vou vir aqui no próximo. E vou fazer ponto baixo, ó. Eu vou seguir fazendo pontos baixos. Ó, já fiz no total aqui de dezoito pontos baixos. Agora aqui, ó. Vamos virar o nosso trabalho. Vou tá subindo aqui no total. Vou subir aqui, ó. Oito correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou tá pegando a minha argola. E aqui dentro, vou fazer assim, ó. Vou pegar aqui dentro, puxar a linha lá. E vou fazer um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou vir aqui, ó. No próximo ponto. E vou fazer um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou pegar a minha argolinha aqui. Vou fazer assim, ó. Laço, puxo e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Venho no próximo ponto. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Volto lá na nossa argolinha aqui. E faço. Ó, vou tá vindo aqui, puxo o verbante e faço um ponto baixo. Faço as nossas oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Venho no próximo ponto e faço um ponto baixo. Faço mais oito correntinhas. Volto lá na nossa argolinha, ó. Tá ficando assim. E faço mais um ponto baixo. Vamos fazer mais as nossas oito correntinhas. E volto aqui e faço um ponto baixo. Ficando assim, ó. Ficou no total com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E agora, eu vou tá seguindo aqui com pontos baixos até chegar aqui, ó. E aqui dentro, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, e o resultado da nossa peça ficou assim, ó. Ó, ficou assim. E aqui, ó, ficando bem assim no meinho. Essa foi a primeira parte do nosso puxa-saco de vasinho. Super fácil e rápido de ser confeccionado. Eu vou vir agora com a segunda parte. É onde eu vou tá ensinando a fazer as nossas florzinhas, ó. Pra gente tá colocando aqui no nosso puxa-saco. Olha só que graça que fica, que charme que dá, ó. Ó, que lindo. Eu vou tá ensinando a nossa segunda parte da nossa florzinha no próximo vídeo. Gente, pra quem não é inscrito, já aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você gostou desse vídeo, já compartilha com as amigas, com os amigos no grupo de WhatsApp, no Facebook. Eu vou ficar muito feliz com a ajuda de vocês. Um beijinho no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo-aula.